Olá, uma boa tarde para você. Está no ar mais um Brasil das Gerais. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Está chegando a hora do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. No programa de hoje vamos saber quais são os principais desafios dos estudantes e dar dicas para os preparativos finais antes das provas. Vem com a gente, o programa começa agora. Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do Enem alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio. O Exame é a porta de entrada para a universidade no Brasil e em algumas no exterior e também em cursos técnicos. Para conversar melhor sobre os desafios do Enem e sobre essa reta final de preparação, convidamos o Breno Pires, que é coordenador do pré-vestibular Bernoulli e está aqui no estúdio comigo, e a Denise Regina Arão, que é professora da rede Cromos e vai participar com a gente de forma remota. Olá, boa tarde, muito bem-vindos. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Denise. Boa tarde, muito boa tarde, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, prazer é meu. Vamos então começar o programa, Breno, tentando entender melhor o que é o Enem. A gente pode dizer que ele é um reflexo da nossa sociedade e por quê? Bom, a prova do Enem, né, ela, igual você comentou no início, ela foi criada em 1998, mas de lá pra cá ela teve uma mudança, né, na estrutura dela. Hoje em dia a gente está com dois dias de prova, nós temos um primeiro dia onde nós vamos fazer uma prova de linguagens, uma prova de ciências humanas e uma prova de redação. E na semana seguinte, ano de domingo seguinte, a gente faz uma prova de matemática e também de ciências da natureza. Então, essa prova, ela tem como objetivo treinar, né, ver se os alunos tiveram um bom ensino médio, né, então ela tende a retratar muitos dos conteúdos, dos principais conteúdos que os alunos viram nos, o que a gente chama de ensino fundamental 2, né, que vai do sexto ano ao nono, antigamente de quinta série à oitava série, e também, mas principalmente do ensino médio, né. Então ele tende a retratar esses conteúdos que são mais importantes pra formação de um aluno, pra que ele entre na universidade com aquela base consolidada, né. Então vamos ver se ele tem essa base consolidada. O Enem, ele tem como premissa, assim, não cobrar muito a picuinha, não cobrar o pé de página, porque a gente sabe que muitas vezes isso não é necessário pra todos os alunos, né. Um aluno, por exemplo, que vai cursar um curso de humanas, ele não precisa saber um pé de página de matemática, né. Então por isso tem, o Enem acaba refletindo essa parte, né, desses estudos, né, buscar o conteúdo base do nosso Ensino Fundamental II e também do Ensino Médio. E muito de conhecimentos gerais também, né. Por isso eu digo, essa formação da nossa sociedade, né, quem é hoje, quem são esses estudantes, o que eles pensam sobre o que falam, né, o que que tá sendo discutido, tudo isso cai. É, cai, mas muitas vezes dentro de uma questão, então, por exemplo, na ciência da natureza, onde às vezes as pessoas podem pensar que é mais difícil cobrar esse tipo de conteúdo, né, ele pode aparecer numa situação cotidiana em que o aluno tem que explicar algum fenômeno que ocorre no cotidiano, né. Nas ciências humanas é mais comum esse tipo de cobrança. De forma transversal, né. Exatamente, né, a geografia tem muitas atualidades, né, a história, não tem atualidades, mas tem algumas coisas que eles podem correlacionar, sociologia, mas essa parte cai principalmente na redação, né. A redação hoje em dia, ela pede que os meninos tenham o que a gente chama de repertório sociocultural. E o menino precisa apresentar isso dentro da redação. E esse conteúdo pode ser uma série de TV que ele tá assistindo, pode ser um livro, né, tem inúmeras maneiras desse conteúdo, desse repertório sociocultural aparecer na redação do aluno. E muito desse repertório tá relacionado com a vida deles, né. Então a gente vê muito comum alunos que são um pouco mais velhos e que estão fazendo talvez um segundo curso, eles já buscam autores mais consolidados, enquanto os alunos mais novos, eles estão ligados na tecnologia, nos streamings, né. Então eles vão buscar uma série. Mas o Enem é muito interessante que ele não desvaloriza um repertório em relação ao outro. Desde que o aluno consiga tornar aquele repertório útil, ou seja, mostre que aquele repertório está relacionado com o tema da redação, isso pra ele basta, né. O conhecimento já vai estar sendo avaliado, né. Exatamente. De alguma forma. Agora, Denise, na nossa época, né, de estudante, né, cada um aí na sua geração, mas a gente ouvia falar de vestibular o tempo inteiro, principalmente a partir do primeiro ano do ensino médio. Hoje, muitos jovens optam por não fazer universidade, buscam outro tipo de formação, ou já vão direto aí pras startups no mercado de trabalho. Podemos dizer que o Enem hoje ainda é tão relevante como já foi no passado? E por quê? Sim, o Enem, ele realmente continua tendo uma importância fundamental na formação desses alunos, né, e assim, no nosso estado, mais precisamente, a partir de 2014, o Enem, ele toma uma proporção maior, porque, como você mesma disse, há um tempo atrás, inclusive, na minha própria época, a gente fazia vestibular, e hoje o Enem, ele é a porta de entrada para as universidades federais. Né, a UFMG, principalmente, não vou dizer todas do nosso país, mas boa parte das universidades federais, hoje, adota o Enem como uma prova, um processo seletivo para inserção nas universidades federais. E aqui, como eu estava dizendo, no nosso estado, mais precisamente, quando a UFMG, ela adota o Enem em 2014, como prova seletiva, o Enem toma, inclusive, uma proporção ainda maior, porque os meninos vão se preparar, sim, para essa prova, garantir uma boa nota, e, como consequência, uma vaga na universidade. Para a formação dos profissionais, como para a vida, né, para a formação dos cidadãos. Agora, Breno, a forma de fazer a prova mudou. A gente pode dizer que o Enem está mais inteligente hoje? Ah, com certeza. Se a gente pega o Enem de 1998 e pega o Enem de agora, a diferença é brutal, assim. Não só no formato, no número de questões, né, principalmente, mas, principalmente, no conteúdo. E isso a gente pode ver, inclusive, desde que o Enem ganha, né, essa relevância toda ali, né, na data, como ela disse, 2014, ali, na verdade, 2012, ele começa já a ganhar mais força, até que chega um dado momento em que as universidades, praticamente todas as universidades federais, começam a utilizá-lo como forma de entrada. Mas, naquele momento, eles tiveram que começar a treinar equipes para fazer essas questões, né, o Inep, que é o responsável pela elaboração da prova, teve que começar a treinar equipes para fazer, e isso teve uma diretriz, né, falou assim, olha, a gente quer questões desse formato, que sejam cobradas, o Enem, ele não tem uma matriz de conteúdo, né, ele tem uma matriz de habilidades e competências. Então, ele tem que sejam cobradas essas habilidades, dessa forma, as competências dessa forma, mas tudo tem uma curva de aprendizagem, né. Então, inicialmente, até as pessoas que estavam sendo treinadas pelo Inep, tiveram muita dificuldade em sair daquelas questões tradicionais de vestibulares. De decoreba, né. Exatamente. Para passar para questões que hoje aparecem no Enem, eles chamam de itens, né, os itens que aparecem no Enem hoje, que tem essa abordagem, igual você falou, mais transversal, assim, menos direta, né, que o aluno tem que fazer uma interpretação de um fenômeno, uma interpretação de um pedaço de um texto, né. E, Denise, além da preparação básica, né, de estudo das disciplinas, você me contou que antes da gente começar a gravar, que você dá aula de biologia, né, imagino que seja uma área aí muito concorrida, principalmente para quem quer fazer medicina, além dos conteúdos básicos de cada disciplina, de cada carreira, como é que vocês preparam os alunos para fazer essa prova, para dar conta de chegar lá e poder mostrar todo o seu potencial, porque não basta saber os conteúdos, né, tem que saber fazer a prova. Perfeito. O Enem, ele realmente é uma prova muito marcada, muito bem definida, quando a gente pega ali as questões do Enem, todas elas baseiam-se numa série de tópicos, vamos dizer assim, onde normalmente a gente tem ali nas questões, um texto base, muitas vezes acompanhado de um gráfico, uma imagem, uma charge, logo em sequência vem a pergunta e depois as alternativas. São cinco alternativas que a gente ali tem dentro dessas cinco alternativas, quatro que o Enem chama de distratores, que são alternativas erradas e uma alternativa que é a correta. O Enem, uma coisa bem interessante, é que ele não cobra exceto incorreto, ele sempre pede a alternativa correta, então você nunca vai encontrar na prova. Assinale, todas as alternativas estão corretas, exceto, então isso não existe mais. Já já a gente volta a conversar, vamos ver agora uma reportagem que a gente recebeu da nossa TV afiliada em Patos de Minas, com mais dicas de preparação nesses dias finais para quem vai fazer o Enem. Um dos meios de se preparar melhor para o Enem é com estudo extra. A UFU de Patos de Minas oferece cursinho gratuito, o Afim, para estudantes de baixa renda. O Afim é um programa institucional da UFU, ele é mantido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ele foi institucionalizado no ano de 2016, e o objetivo dele é oferecer aulas, entre outras atividades preparatórias, para as provas de Enem. A Mariane ingressou no curso de Engenharia de Alimentos da UFU em Patos de Minas pelo desempenho das notas no Enem. A universitária é uma das mais de 500 alunas que passaram pelo cursinho oferecido pela universidade desde 2016 em Patos de Minas. Eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde e vinha para o cursinho à noite, então eu sempre tinha que aproveitar o máximo nas aulas, além de estudar nos fins de semana. Um dos conteúdos mais temidos do Enem é a redação, ficar atento aos assuntos da atualidade é importante. E nas semanas que antecedem o Enem, os próprios estudantes já sabem lidar com o nervosismo e ansiedade e dividem as estratégias. Como está quase chegando à prova, reforça o conteúdo, dorme bem, come bem, e quando estiver perto da prova, revisa mais o conteúdo, porque agora é um momento muito importante, não sofre com ansiedade, tenta ficar o mais tranquilo possível. Agora no final é focar mesmo, revisar, né? Dar uma estudada, também ter paciência, calma, e descansar bastante também, que isso influencia muito. E no dia do exame, fazer pausa durante a prova também pode ajudar. O rendimento dos meninos quando entram na prova, ele está bem alto, mas com o passar do tempo, esse rendimento diminui. Então é muito importante fazer uma pausa para ir ao banheiro, beber água, fazer uma movimentação nas pernas, braço e pescoço, para ajudar a concentração. É isso aí, já estou aqui cansada, sem nem estar nessa fase, só preocupada com os meninos que vão fazer a prova, porque realmente é uma maratona. Agora, Breno, são muitas as variáveis, né? Para se dar bem no exame. A redação ainda conta muitos pontos, ainda faz a diferença? Conta, com certeza. Nós temos cinco provas, né? Linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação. A pontuação dessas provas, ela varia de ano com ano, por conta do TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item, né? Então, tem ano que você atirando 45 questões em linguagens, você não chega a 800 pontos, por conta da Teoria de Resposta ao Item. Matemática, tirar 45 pontos, pode te levar para 940, 980, dependendo do ano. A redação, não. A redação, ela vale mil, né? Independente do ano, a redação, ela vale mil. Então, ela tem esse peso que, muitas vezes, é, sim, maior do que das outras disciplinas. Por isso, essa preocupação, por isso, esse preparo tão específico para a redação. Eu estou curiosa para saber qual vai ser o tema desse ano, hein? Depois, a gente vai conversar mais para frente sobre isso. A gente faz agora um breve intervalo. E no próximo bloco, mais dicas de preparação para o Enem do corpo, da mente e também do emocional. Não saia daí, voltamos já, já. Estamos de volta com o Brasil das Gerais e a gente segue conversando com o Breno Pires, que é coordenador do pré-vestibular Bernoulli, e a Denise Regina Arão, que é professora do pré-Enem da rede Cromos. Denise, quais são os principais desafios que os estudantes que vão fazer o Enem enfrentam hoje? Ó, nessa reta final, o que eu vejo muito nos meninos é a questão da ansiedade, coração acelerado, o medo de errar, o medo de não dar conta de fazer a prova, a questão da resistência, uma vez que a prova, ela demanda, sim, uma resistência física e mental. Vejo isso nos meninos, mas, ao mesmo tempo, eu vejo neles também uma confiança, sabendo que eles se prepararam ao longo do ano. Eles têm retornos positivos, porque nessa reta final a gente trabalha muito a questão das revisões. E por que a revisão? A revisão é muito importante porque ela fornece pílulas que vão reativar a memória deles. E aquilo que eles aprenderam ao longo do ano passa a ser um reforço. Como eu disse no final do bloco passado, a prova é uma maratona, são mais de cinco horas, são textos longos. Por que é importante, além de preparar a mente, preparar também o emocional, como a Denise disse, e o corpo? Bom, no primeiro dia de prova, que é o dia de linguagem, ciências humanas e redação, são cinco horas e meia de prova. Cinco horas e meia sentado numa cadeira, tendo que manter a concentração durante cinco horas e meia, também é um desafio muito grande. No segundo dia, onde é matemática e ciência da natureza, já são cinco horas de prova, então meia hora a menos. Mas muitas vezes os meninos têm aquela dificuldade, porque matemática é considerada por muitos dos alunos uma prova mais difícil, mais complicada. Então, os meninos têm que balancear muito disso. Essa ansiedade com a dificuldade da questão, com saber, olha, essa questão está muito difícil, não posso perder meu tempo aqui. Mas não perder o foco, né? Porque, como você mesmo colocou, são textos mais longos. Então, se o aluno começa a perder o foco ali, ele pode acabar caindo num distrator, como a Denise comentou no primeiro bloco, e por uma bobagem. Ele sabia a questão, sabia interpretar, e ele precisa dessa segurança, desse descanso da mente dele. Além disso, uma prova de cinco horas e meia, ou cinco horas, o aluno muitas vezes sente sede, sente fome, vontade de ir ao banheiro. Então, tudo isso tem que estar já na cabeça dele. Ele fala assim, olha, eu vou perder um pouquinho da minha prova, porque eu vou precisar sair para o banheiro, tomar uma água, comer. Os meninos costumam levar barrinha de cereal, costumam levar um chocolate, que dá uma energiazinha. Então, eles têm que ter esse tempo na prova, sim. Tem que administrar, né? Tudo isso junto. E olha só, o Tiago Guzmão, que é professor de Educação Física e fundador do CT Amigos do Esporte, fala agora sobre a importância das atividades físicas, para quem está se preparando aí para essa maratona de provas. Eu vou deixar para vocês aqui três exercícios de mobilidade, para você dar uma relaxada. Esses exercícios são a curto prazo, então você caiu em fazer prova agora. Ah, nunca fiz, pode fazer tranquilamente. Então, o primeiro exercício é fazer um antabolismo em relação a que vocês sigam estudando muito nessa posição. Então, pegar o pescoço, jogar para trás, sentir um conforto, tá? Para o exercício. E também mais outros dois exercícios, agora eu vou fazer sentado, tá? Esse aqui é para ajudar um pouquinho na mobilidade da coluna e do quadril. De 15 a 30 segundos, fazer para os dois lados. E o último para o quadril é para a mobilidade também. Vocês vão girar, tocar o joelho e girar completamente para o lado oposto. Fazer 10 vezes de cada lado. Lembrando que a atividade física, um esporte, é muito importante para que você também socialize, distraia e crie essa rotina aí para os seus estudos. E, claro, promover um bom sono. Obrigado e boa prova para vocês. Obrigada, Tiago, pela participação aqui com a gente e pelas dicas. Agora, Denise, essa questão de manejar bem o tempo. Eu lembro que quando eu fiz vestibular, né? Que na nossa época chamava vestibular, eu tinha muita dificuldade com a questão do tempo, né? Chegava no final, sempre faltava tempo para responder, deixava uma questão ou outra em branco. Por causa do tempo, como é que vocês orientam os alunos a manejarem bem o tempo com todas essas outras variáveis aí que fazem parte da hora da prova? Bom, quando a gente pega os minutos de prova e divide pelo número de questões, os meninos têm aí em torno de dois minutos a três minutos por questão, mais ou menos, né? Vamos dizer assim. É claro que eles não têm que seguir isso a ferro e fogo. Por exemplo, nossa, já deu dois minutos, tem que passar para a próxima. É pouco, né? É, é pouco, é pouco. Então, dois minutos, três minutos, aí eles já ficam ali cronometrando. Não precisa ser tão a ferro e fogo. Baseado na TRI, que é como o Breno falou, que é a teoria de resposta ao item, ele é um processo que ele vai levar em consideração, não o valor absoluto da questão, e sim o grau de dificuldade da questão. Então, o que a gente recomenda para todos os candidatos, levando em consideração que o Enem corrige a prova baseado na TRI? Existem questões que são classificadas como fáceis, médias e difíceis. E aí, o que a gente recomenda? Uma vez que o candidato, ele identifica que a questão, ela é difícil, teoricamente, ele vai demandar um tempo maior do que nas questões de nível médio ou fácil. Então, a gente recomenda que, uma vez que ele chega nessa questão difícil, ele vê que ele está agarrado ali, que o tempo está passando, que ele não está dando conta, pula essa questão. Deixa para o final. Vamos dar, exatamente, e vamos dar prioridade para as questões fáceis e médias. Por quê? Se ele acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil, o sistema de correção, ele entende que o candidato chutou a questão. Porque como que ele acerta a difícil e erra a fácil? Então, isso faz com que a nota dele tenha uma certa redução na nota final. Então, se tiver que errar, que erre uma difícil e dê preferência para as questões fáceis e médias. Então, a gente sempre recomenda isso. Mais uma vez, o Enem demanda conhecimento, interpretação e habilidade na resolução da prova. Então, eles têm que ir para a prova com essa mentalidade. E aí, sobrando tempo, eles podem voltar nessas questões que eles mesmos classificaram como questão nível difícil. Caso contrário, não deixe a questão em branco. Sempre tem que marcar, mesmo que ele tenha que chutar uma das cinco alternativas. Não deixe em branco. Mas, se tiver que pular alguma, que sejam essas as mais difíceis. É, exatamente. Agora, para as famílias que estão nos assistindo, Breno, que ficam ansiosas, né? Junto com os estudantes, pai, mãe, irmãos, e para os amigos também, como ajudar os alunos nesse fim de semana de prova? Evitar ficar na pilha do aluno. A prova está chegando, a prova está ali. Não. Isso agora, nesse momento, os meninos, mais do que ninguém, sabem que a prova está chegando. Então, é muito importante ter essa segurança, ter essa tranquilidade para eles. E eu acho que, no dia da prova, uma coisa que a gente vê muito é que traz ansiedade para o aluno a questão de ir até o local de prova, se deslocar até o local de prova. É um dia que, às vezes, o trânsito está muito complicado. Se chover, pode ser que piore essa situação toda. Então, é muito importante, caso o aluno não conheça o local de prova, que tome um tempinho dessa última semana para saber como ele vai fazer para chegar lá. Se ele tiver que ir de ônibus, então, ah, qual ônibus eu tenho que ir? Ah, meu pai vai me levar? Qual vai ser o melhor caminho? Quanto tempo eu vou ter que sair de casa para poder chegar lá com antecedência? Porque não adianta ter toda essa preparação em um. Chegar atrasado, os portões fecham. Tem que chegar uma hora antes, né? Sim. Os portões fecham, é. Mas também não adianta chegar duas, três horas antes, porque você vai ficar mais, vai ficar oito horas lá dentro. Mais cansado. Mas ter esse equilíbrio que vai trazer essa tranquilidade. O aluno vai chegar lá com tranquilidade, sem correria, vai conseguir achar a sala dele, né? Porque não adianta nem chegar no prédio, ficar correndo, procurando a sala. Não, então chega, procura sua sala, senta, enche sua garrafinha d'água gelada, vai ao banheiro. Então, isso tudo ele tem que... Eu acho que é nesse ponto que a família, os familiares como um todo, os amigos, podem ajudar um pouco, né? No entorno, né? Essa segurança. Exatamente. Dá esse conforto aí nessa hora de tensão. Agora, e você, Denise, que mensagem, que dica final quer deixar para os estudantes que estiverem nos ouvindo, né? Estão aí nessa reta final. Ó, o que eu deixo agora para todos os estudantes, candidatos, que independente da formação que eles tiveram, não importa se foi um estudo remoto, um estudo presencial, não importa como foi o ensino médio dele, que ele tenha certeza que ele está preparado. A confiança, a autoconfiança, ela é essencial para o sucesso, para um bom resultado. Mais uma vez, fique perto das pessoas que vocês amam. Isso é muito importante. Está perto das pessoas que vão nos acolher. Evita esse negócio de grupo de WhatsApp, porque sempre tem aqueles ali que ficam, olha, aprova, vocês estão lembrando desse assunto? Isso causa mais ansiedade. E muito ao contrário, fica perto mesmo de quem você gosta, que vai te abraçar, te dar apoio, vai estar ali com você, olha, não esquece a caneta preta transparente, ó, não pode esquecer de levar a caneta reserva, que vão dar dicas que vão muito mais acrescentar do que deixar os meninos na filha. Obrigada, Denise, pela participação aqui com a gente. Obrigada também, Breno. Obrigado a vocês pelo convite. A gente é que agradece e deseja uma boa sorte, né? Muita sorte para quem vai encarar o Enem, que agora começa nesse final de semana e depois no próximo, né? Que dê aí tudo certo. Um grande beijo para você que está em casa, para os familiares, para os amigos, e amanhã a gente volta com mais um Brasil das Gerais inédito. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma